Buta Agni Ele pode ser escrito como B-H-U-T-A Espaço Agni Ele pode ser escrito como B-H-U tracinho em cima T-A Esse A com um tracinho em cima G-N-I Juntando a palavra O A do Buta e o A do Agni Então fica Buta Agni Ok? O que que Pra gente importa dentro dessa Esse já é meio que o terceiro O quarto verde de K é Agni B da Siddhanta E no primeiro a gente explica Três aspectos do Agni Que é o Agni macro Chamado de Jatá Tem um Tá Jatá Agni Que é o que a gente no geral chama de Agni Tem uma galera Que a gente meio que pula Chamado Buta Agni Que é chamado de Agni dos Panchamahabutas Nesse capítulo 2 Como a gente estuda bastante Panchamahabutas A gente vai poder Dar um passo adiante Nesse tópico E tem um estreco Chamado de Dato Como é que se escreve Dato? D-H-A Tracinho T-U Dato A espaço A-G-N-I Ou UU vira V E fica Dato Agni Quando junta UU com A Vira UA Tanto faz Então O que a gente está querendo Ressaltar aqui? Existe o metabolismo Da barriga E esse metabolismo da barriga A gente vai associar ele Ao processo de conversão Do leite em iogurte Isso é chamado de Chira D-D-N-A-Y Não precisa anotar esse daí não É o processo da ideia De que você converte Globalmente 100% A em B Ok? Isso está no vídeo anterior Só que aqui a gente vai fazer ele Um pouquinho diferente Tem um outro Metabolismo Que é o metabolismo Que a gente vai chamar aqui De intermediário Que a gente vai ressaltar daqui a pouco Como metabolismo Alergênico Barra Não alergênico Botar Agnes Para a gente vai ser A capacidade do corpo Reconhecer a vitamina C Enquanto C ou não Reconhecer o zinco Como C ou não Reconhecer a B12 Como C ou não Reconhecer qualquer coisa Que a gente chama de Micronutrientes Ele quando você faz o exame Depois que você Digamos Tacou uma dose Em cima do corpo Aquela dose Foi suficiente Para o teu corpo Assimilar ela ou não Ok? Então essa capacidade De assimilação De micronutrientes O Ayurveda vai Pelo menos Da forma como a gente Está propondo aqui A gente vai chamar isso De Buta Agni Ou Buta Agni E esse vai estar Associado a um Nyaya A uma Lei De Nutrição Que é chamado Kale Kapota Nyaya Que é Do Passarinho A Com o grão A Do passarinho B Com o grão B Do passarinho C Com o grão C Se vocês Digamos assim Já viram Um gramado Ou qualquer coisa que seja O passarinho Ele sai Da árvore E ele pega Só um tipo de semente Ele não pega Todas as sementes Que ele vê na frente Então é uma certa Seletividade Isso no Ayurveda No geral Vocês vão ver Com a capacidade Do chucradato Comer lá O capicachu Depois da relação Sexual E coisas assim Isso vai ser utilizado Para explicar Uma certa velocidade De formação Dos tecidos Mas o que a gente Está falando aqui Nesse contexto É O entre aspas Fígado Ele tem Uma ação De Alfândega Onde ele fala Esse elemento Akash Ele pode entrar No corpo Ou não Aí ele Autoriza Aquilo entrado Ou não O elemento Vai E assim vai Agni Jala E T Dizemos Podem entrar No corpo Ou não O princípio Essa ação Por exemplo Vitamina C Nesse contexto Seria Agni Se o Buta Agni Não vamos pegar O Agni Porque fica Problemático Vamos pegar O colágeno Colágeno A princípio É Jala Então se o teu Buta Agni Jala Não está funcionando Bem Você pode tomar Trocentos milhões De colágeno Que aquilo dali Não vai necessariamente É um pouco Pritivi Também que seja Então Depois que a gente Estudou os Pancha Mahabutas Nas sessões iniciais A gente pode pegar Qualquer elemento Que seja na tua frente Zinco e etc A gente pergunta O que esse traque faz? Ah Magnésio faz isso Aí a gente tem que pensar Como que em Pancha Mahabutas Eu junto Magnésio A os Pancha Mahabutas Aí a gente vai pensar Ah Mais vai Ah Mais não sei o que Ah Mais pritivi E etc Então se o corpo Não tiver Digamos Absorvendo aquilo A gente pode Simplesmente Entre outras loucuras Fazer uma daquelas Meditações de Pancha Mahabutas E por mais doido Que isso seja A pessoa pode absorver Mais magnésio Porque ela meditou No Pancha Mahabutas Pritivi Ou suponha o que seja Ok? Bom Então esse metabolismo Intermediário Ele é um metabolismo De que quando ele não Está funcionando O que acontece? Só Ficam imigrantes Ilegais No teu sistema Que o Orveda Vai entender O processo de alergia Muito através Dessa incapacidade Do corpo Tomar uma decisão Ou pota pra dentro Ou joga pra fora O problema não é ter imigrante No país O problema não é ter Rejeição do imigrante É ter imigrante ilegal Então imigrante ilegal É quando os buta-agnes Não conseguem dar conta Daquele processo Naquele live De doença de pele A gente falou um pouco Sobre isso Que pelo menos Na nossa perspectiva É melhor você Tipo comer Uma quantidade absurda De um elemento Desde que ele não seja Muito tóxico E você passar um tempão Uma semana Duas semanas Um mês Digerindo aquilo É a noção De alimentação De festival Do que você Ficar comendo Uma castanha Do Pará Necessariamente Todo dia Ok Essa live Doenças de pele A gente entrou Um pouco mais Nesse tema Vale a pena Depois vocês Dar uma olhada Também E a gente tem A terceira fase Do metabolismo Que é o metabolismo Celular Esse metabolismo Celular Que vai construir O que o Ayurveda Chama de datos É chamado de Datuagnes E ele vai ter A lei do Processo de transmissão De um campo Para outro Como é que era O nome desse Que é da ideia De que um tanque Enche Aí dessa piscina Uma parte Que é a parte Digamos assim Instável Daquele dato Ele é convertido Por um outro Dato Agne E aí por exemplo O raça dato Ele é formado Quando o dato O Agne Do raça dato Ele come Ele queima A comida Prévia Que o nosso sistema Digerido Deu antes E aí ele transforma Pré raça dato Em raça dato Isso é uma noção Básica De fisiologia Euvética Por enquanto Vocês não esquentam Muito a cabeça Com essa parte Que no capítulo 4 A gente vai voltar Mas a noção É A gente tem Três etapas Isso é o que a gente Precisa Aprender nesse nível A gente tem Três etapas A etapa macro Que é a etapa Estomacal Da boca O ânus Do costa A gente tem Uma outra etapa Que é uma etapa Que fica Cinco Dez Quinze Vinte dias Com covid Digamos assim Circulando E você Digamos assim Podendo Estar transmissível Ou não Que é a etapa Do buta Agne Onde os policiais Alfândega Vigilância sanitária Etc E tal Cada setor A fazenda Está cuidando Do setor Quando você chega No aeroporto É a melhor expressão Que a gente tem De buta agne Sabe Tem a fazenda Cuidando que você Não está entrando Com um eletrônico Sem pagar imposto Ele é um buta agne Tem a Anvisa Cuidando que você Não entre com uma planta Sem digamos Autorização Tem um Polícia federal Cuidando que você Não entre com uma cocaína Sem Ou o que seja Entende Cada um dos policiais Tem um foco ali Eu só quero olhar isso Eu não estou querendo olhar Se aquela pessoa Ela está trazendo Canabidol Ou não Para mim não importa Para digamos assim Para a fazenda Aquilo dali não importa Para a polícia federal Talvez importe Então Esse conceito De buta agne Atenção Pegando um pouco Do que a gente Estava conversando antes Quanto mais fresca É a alimentação Que você está comendo Mais prana tem Quanto mais prana tem Mais essa etapa Do metabolismo Funciona direito Que é a etapa Que consegue Digamos assim Passar o cachorro lá E pegar a cocaína Consegue pegar O raio x E pegar O Digamos Sei lá O iphone Sabe É cada um Dos setores Do corpo Falar Isso daqui Eu consigo tornar Homólogo a mim Isso daqui Eu não consigo Isso daqui Eu consigo tornar Homólogo a mim Isso daqui Eu não consigo E O conceito de dato agnes Da perspectiva Do que a gente Tem conversado É mais ou menos assim Durante o dia Vata, pita e capa Sai Da residência Do corpo E entra no escritório Do sistema digestivo Quando o sol nasce Esse processo O processo de energizar Prana O sistema digestivo Faz com que Essa digestão Do jatara Agni Se torne proeminente E a gente Consiga fazer Conversão de comida Em matéria-prima Anarasa Quando o sol Se põe O prana Leva Vata Pita e capa De volta Pro chaca Tira do costa E leva pro chaca E leva ele de novo Pra casinha Onde de noite Ele teoricamente Tem a capacidade De reconstruir A fortaleza Fazer com que Os datos Se nutram Então dentro Da perspectiva Do Ayurveda A gente tem Dois metabolismos Muito diferentes Um predominantemente Solar Um predominantemente Lunar Durante o dia O que a gente deve fazer Digerer comida Durante a noite O que a gente deve fazer Dar tempo Pro nosso corpo dormir E fazer com que Dormindo O nosso corpo Entre em fase De digestão De reconstrução De corpo E entre um processo E outro Entre o nascer do sol E pôr do sol E etc E tal Muitas vezes O corpo não está fazendo Exatamente nenhum Dos dois E nessa hora O que que Digamos assim Se torna mais proimente Os buta agnes Nessa hora Se você está meditando Se você está fazendo Alguma atividade Que traz prana Pro teu sistema O teu corpo consegue Desintoxicar Material tóxico Pra ele Que não precisa ser mercúrio Pode ter sido Uma vitamina C Que ele fala Isso eu não preciso Isso eu preciso Isso eu não preciso Isso eu preciso Então Esse horário Entre o nascer do sol Entre o final da noite E o início da manhã E o final da tarde E o início da noite São horários Onde o prana Não está nem exatamente No costa Trabalhando a macro digestão Nem no chaca Trabalhando a nossa Reconstrução do corpo Ele está Viajando No carro Ok? No carro dos buta agnes Entre a casa E o escritório E entre o escritório E a casa E quando ele está Nesse carro É o momento Se a gente está meditando Se a gente está fazendo Pranayama Se a gente está fazendo Vyayama Se a gente está fazendo Mantra Se a gente está fazendo Qualquer coisa que seja A gente está permitindo No prano Ficar único Exclusivamente Disponível Para Goals Sair caçando A galera Que digamos assim Não está homóloga Ao nosso sistema E a gente chega Põe ele Lá na frente Da polícia federal Qualquer coisa que seja E aí Você vai ser homólogo Ou não Isso ajuda a gente A não ter câncer Isso ajuda a gente A não ter Um monte de processo De perturbação Prânica Do sistema Um dos aspectos centrais Da cultura hindu É que ela fala Nesse horário Que a gente chama De Sandy Você tem que parar O teu sistema Porque o sistema Ele não está Disponível Para novas ações Ele está Precisando De um tempo Para refletir Sobre a existência Então de uma maneira Bastante simples Supondo que o sol Nasce seis da manhã Idealmente Entre cinco e sete da manhã A gente não está Nem exatamente Dormindo Nem trabalhando E vice-versa Seis da noite É o pôr do sol Entre cinco e sete da noite Você não está Nem trabalhando E nem dormindo Você está Num momento De Digamos assim Uma faixa Cinzenta Eu costumo falar Para as pessoas Assim Se você está Tentando ler O treco E a luz Já não é suficiente É porque você Já está nesse horário Se o sol aqui Se põe cinco e meia Lá por volta De umas quatro e meia Quatro e quarenta e cinco O sistema Ele já começa A cair Essa luminosidade É o momento Onde a gente Devia estar pegando Um violão Ou qualquer coisa que seja E estar em contato Com a natureza Se você for ver É o horário Que os passarinhos Estão dando O show deles E etc E tal Bom Então O que a gente Falou nesse vídeo Caia Como digamos assim Um corpo Onde a digestão Está acontecendo Beda Diferentes Diferentes Aspectos Do metabolismo Se danta Entender que Se a pessoa Está com problema De alergia Muitas vezes Não é só cuidando Do diataragni Que a gente vai falar disso Se a pessoa Está com problema De restituição De tecidos Não é só cuidando Do que a pessoa Está comendo Às vezes Ela está com problema De restituição De tecidos Porque ela não está Dormindo direito E ela pode até Estar se alimentando direito E ela vai no médico E etc Está tudo digamos assim Disponível Mas o pedreiro de noite Não está trabalhando Na hora que tinha que trabalhar Então são três dimensões Três esferas Três planos De percepção A percepção macro Aonde a gente Converte geral O leite Em iogurte E o resto Vira excreto A conversão Seletiva A conversão Aonde Cada polícia federal Anvisa e etc Está com foco De tornar Homólogo Ou rejeitar E a digestão Que a gente chama Hoje em dia De celular A digestão Dos tecidos A digestão Um pouco mais Microscópica Que a gente Não consegue enxergar Com o nosso olho Aonde O aspecto central É Quanto que o corpo Consegue se regenerar E do ponto de vista Do Ayurveda Isso acontece A partir Da lua E não a partir Do que você comeu Acontece a partir Da noite Sim Vamos às perguntas Só um segundo Para a galera Que achou esse vídeo Viajandão demais Vai para o capítulo 1 Nas nossas próximas Dois finos Que esse vídeo Já é um pouco mais Um pouco mais Para a Frentex Diga Perguntas Tchau Tchau Tchau